Música Muito boa noite meus amores, sejam todos bem-vindos a mais uma edição ao vivo do nosso programa Panorama nesta Segundona 20 de novembro, feriado municipal, dia da consciência negra E cá estamos nós trabalhando, porque a gente gosta de trabalhar, né meu parceiro? Fala a verdade, sem fazer aquela cara assim Não, pelo amor de Deus, é verdade, a gente gosta aqui fazendo panorama pra vocês 7 e 1, estamos ao vivo nessa Segundona pra abrir a semana com tudo já Claro, contando sempre com a sua participação, a sua companhia do outro lado Aí fica melhor ainda, fica mais fácil, diria eu Muito mais fácil, muito mais gostoso, aliás, né? E olha só, estamos numa semana recheada de coisas pra acontecer Temos muitos eventos aí, inclusive hoje, agora, já neste início de programa Nós vamos falar sobre um evento que vai acontecer no próximo domingo, dia 26 Que é o Terceiro Trombetas e Festas Que é da Igreja Maranata, dessa igreja que acabou de passar o programa aqui na TV Que a gente assiste todos os dias, antes do panorama Então, a Igreja Maranata realizando aí o Terceiro Trombetas e Festas E pra falar sobre isso, nós estamos recebendo hoje aqui o pastor Diniz Cipreste Que é membro do Conselho Presbiterial, não é isso? Boa noite, bem-vindo Boa noite, isso mesmo, sou membro do Conselho Presbiteral É presbiteral Isso, da Igreja Cristão Maranata E que bom ter o senhor aqui com a gente hoje Eu até comentei que a gente tem o programa da Igreja aqui todos os dias Antes do panorama E que é interessante a gente ter um programa como esse da Igreja Que abranja mais pessoas, talvez até pessoas que não sejam membros da Igreja Mas que tem essa oportunidade de acompanhar Sim, a gente procura trazer uma palavra, a palavra de Deus Para muitos, não é voltado só para os membros da Igreja Senão não estaria numa TV aberta Com o prestígio da TV Guarapari Nosso intuito é propagar o Evangelho O nome Evangelho já é, significa boas novas Sim Então a nossa função é essa, é propagarmos as boas novas Temos boas notícias para o mundo A palavra de Deus tem boas notícias E nós somos os transmissores dessas notícias Muito bom, e a gente gosta de ter essas boas novas Principalmente vindo aí na parte religiosa E olha só, eu disse que vai acontecer no próximo domingo Terceiro Trombetas e Festas Esse evento, ele é promovido pela Igreja Maranata Vai ser no domingo, às 11 horas da manhã E aí eu queria que o pastor comentasse para a gente um pouquinho Primeiro, o que é o Terceiro Trombetas e Festas? Olha, o nome ali na publicidade já fala muito a respeito É um alerta Um alerta para o mundo É uma palavra As pessoas estão muito preocupadas Até mesmo perplexas com vários acontecimentos Que nós temos presenciado nesses últimos dias Nós saímos há pouco tempo de uma pandemia E todo mundo ficou assustado com a pandemia Uma coisa que chocou o mundo, uma coisa inesperada E aí você vê estudiosos, cientistas, médicos Falando que o mundo está sujeito a outras pandemias Pela nossa maneira de viver hoje Como o mundo do transporte aéreo As pessoas correndo de um lado para o outro E nós estamos sujeitos a outras pandemias Mas aí você vê no momento que nós estamos vivendo Você vê um atentado terrorista Que não é o primeiro Nós temos visto atentados Teve lá nas Torres Gêmeas nos Estados Unidos Na Europa nós vimos atentados E as pessoas às vezes questionam o que é isso Terremotos Guerra na Ucrânia Guerra em Israel Nós vamos ter uma guerra mundial As pessoas estão preocupadas com os acontecimentos Sejam religiosas ou não Mas alguma coisa diferente está acontecendo com o mundo O que está acontecendo Então nós temos um alerta Porque nós vivemos num país O Brasil é um país de maioria cristã E infelizmente as pessoas conhecem pouco a Bíblia A Bíblia é a palavra de Deus E todas essas coisas que estão acontecendo nos nossos dias Elas estão previstas na palavra de Deus A Bíblia é um livro que contém poesia Ela contém muita história Tem muita história na Bíblia Histórias bonitas Mas a Bíblia é um livro profético Onde tudo o que está acontecendo E tudo o que vai acontecer Está registrado na palavra de Deus Deus A própria Bíblia diz isso Que Ele é Senhor da história Ele não criou o mundo e abandonou Está alheio ao que está acontecendo Todas as coisas que estão acontecendo São previstas na palavra de Deus Nós não queremos passar uma mensagem Não temos esse propósito É o contrário disso, na verdade Nós não queremos passar uma mensagem para o mundo Para assustar ninguém Para meter medo em ninguém Muito pelo contrário Nós queremos, desejamos Que as pessoas conheçam O que a Bíblia diz Isso não vai trazer medo para ninguém Isso vai trazer paz para os corações E você saber que tudo está dentro De um propósito de Deus E que tem uma bênção muito grande Preparada por Deus Para aqueles que buscarem a Deus Buscarem esse conhecimento As pessoas vão encontrar muita segurança em Deus E a nossa preocupação é essa Nesse momento trazemos uma mensagem Que traga paz para as famílias Para as pessoas E que elas entendam Mesmo que quem não tiver nenhuma religião Não tiver nenhum interesse Hoje o mundo está cheio de informações Nós temos informação a todo instante A respeito de tudo Que pelo menos saiba O que a Bíblia diz A respeito dos acontecimentos desses dias O senhor comentou que muitas coisas Já estavam, já estão na Bíblia No início da pandemia mesmo Começou a circular até pela internet Muitos trechos da Bíblia Falando sobre a pandemia Sobre aquele vírus que viria Que atingiria o mundo inteiro E aí muitas pessoas ficaram se perguntando Nossa, mas será, gente? É isso mesmo? É o que está escrito lá? As pessoas passaram a observar um pouco mais também Quando você pega, por exemplo Hoje está todo mundo voltado Para o acontecimento em Israel Esse acontecimento também tem uma previsão na Bíblia Você pega certas coisas que a Bíblia falou a respeito Por exemplo, falando aqui de Israel Nossa preocupação não é aqui com A gente fica comovido com aquilo que está acontecendo com Israel Com o número de pessoas que foram mortas em Israel É um atentado terrorista É alguma coisa que deixa a gente consternado com tudo Que você vê Mas a questão para nós não é somente o fato Mas é a profecia Você pega, por exemplo, a respeito de Israel A Bíblia fala desde a antiguidade do tempo de Jesus Jesus profetizou a respeito disso Que Israel um dia voltaria a ser uma nação Aí você pensa bem Um povo fica espalhado pelo mundo Por quase dois mil anos E volta a ser uma nação Volta a ter uma pátria Eles eram uma nação dispersa pelo mundo Mas eles voltam a ter uma pátria Mas quase nenhum cristão sabe que isso estava previsto na Bíblia A Bíblia tem profecias que apontavam claramente para esse momento Que Israel um dia voltaria a sua terra Que Jerusalém voltaria a ter ali Um povo Vivendo ali dentro daquilo que estava previsto na palavra de Deus Então qual é a importância disso? A importância disso é que isso é um sinal para a humanidade De um acontecimento E a Bíblia fala que Depois dessas coisas Nós veríamos esses acontecimentos dos últimos dias E nós veríamos A igreja veria um sinal Que se chama o arrebatamento da igreja E a igreja aqui não é uma denominação Não é igreja maranata A Bíblia quando fala de igreja Ela fala de dois povos É uma igreja fiel e uma infiel Não é a denominação Então a Bíblia fala Que os fiéis serão arrebatados E serão tirados deste mundo O mundo vai acabar? Não Então é sobre essas coisas Quem quiser conhecer essas coisas Assista o Trombetas e Festas Que nós vamos falar dessas coisas Desses acontecimentos E não só dos acontecimentos Mas de bênçãos que Deus tem Para aqueles que quiserem E crerem nessa verdade Então essa é a oportunidade de saber O que a Bíblia fala O que a Bíblia prevê Acerca desses dias que nós estamos vivendo Interessante O evento Trombetas e Festas Ele vai ser aberto ao público? Vai ser só para os membros da igreja? Como é que vai funcionar? Olha, nós tínhamos aí no início Estava o QR Code lá Onde você pode ter informações A respeito dessa festa Está aí novamente É uma festa, está aí É um alerta O objetivo é anunciar Que não são só os acontecimentos Mas que esses acontecimentos Anunciam também A vinda de Jesus Para arrebatar a sua igreja Jesus não vem aqui no mundo É a igreja que vai subir Para um encontro com ele E nós teremos transmissões Através da TV A TV Guarapari estará transmitindo Assistam pela TV Guarapari Mas se você desejar Melhor ainda Os nossos templos estarão abertos No dia 26 Às 11 horas Os templos estarão abertos E você pode estar lá Reunido conosco E assistir o evento E vai ser uma benção Você é nosso convidado Todos que estão ouvindo Independente da sua religião Daquilo que você crê Você é convidado Para participar conosco Vai ser uma festa Vai ser muito bom Tenho certeza Muito bom Fica o convite então Para você poder participar Estava aí o QR Code Para você ter todas as informações Sobre o terceiro Trombetas e festas E também vai poder ir até As igrejas Para poder acompanhar Com as outras pessoas E também com transmissão Aqui pela TV Guarapari A gente vai estar junto aí também E em mais esse evento Agradecer demais A presença do pastor Aqui com a gente Trazendo um pouquinho Mais da palavra O tempo é curtinho Tem muita coisa para falar Tem muita coisa Mas no Trombetas e Festa Será dito O pessoal já pode acompanhar por lá Ótimo Foi um prazer Estar aqui com você Josi E participar do programa E sei que Os ouvintes Farão algo muito bom Para vocês mesmos Participarem desse Desse grande evento Muito bom A gente que agradeça A presença do pastor Aqui com a gente Olha só Vou para o intervalo agora Mas não sai daí não Porque a gente volta Já já Com muito mais Já estamos de volta Com o nosso programa Panorama ao vivo Nesta segunda hora Meus amores E aí eu falei Mais um feriado Estamos aqui trabalhando Juntinhos com vocês E eu só tenho um recado Para você agora Chega Acabou essa brincadeirinha De ter feriado Toda semana Se você quiser feriado Agora meu amor Só daqui Sabe quanto tempo? Quinze dias Daqui uns quinze Dezoito dias Vai ter mais um Mas vai demorar Chegar o próximo feriado Só dia oito De dezembro Eu nem sei Que dia que vai cair Que dia que vai cair Vai cair numa sexta Pois é Então só oito de dezembro Contente-se De ter um feriado Que é dezoito dias Isso Aí depois ainda tem o Natal Que é vinte e cinco Uma segunda Aí vai demorar mais quinze dias É isso mesmo Chega desse negócio De toda semana Toda semana Tem que ter um intervalo Pelo menos quinze dias De um para o outro E uma semana depois Ainda tem dia primeiro de janeiro Que é a Réveillon também Ah meu Deus do céu Bom feriado A gente está brincando Com esse negócio de feriado Não é de hoje Mas também Não para de virar meme Esse negócio É toda semana Toda semana Toda semana Muito feriado Engraçado que para muitas pessoas Não sabem que hoje é feriado Em algumas cidades Eu postei por exemplo Nas redes sociais E um monte de amigo Meu lá de Vitória Mas como assim feriado Aqui em Guarapari É feriado Como lá não é Eles não estão sabendo Estão por fora O pessoal fica meio perdido Quer ter mais feriado Vem para Guarapari Meu irmão Vem morar aqui Mas lá eles também Viu deles também Eu no dia oito de dezembro Por exemplo É só também Guarapari Dia oito de dezembro também É verdade Então você quer ter feriado aí Muda para cá Mas aí eles devem ter A padroeira deles lá Ah mas não é tanto Igual aqui Que faz ser outro dia Enfim Eu não vou nem contar não Porque se eu for contar Nós vamos ficar meia hora Aqui contando feriado Deixa quieto Vamos voltar para cá Porque é um assunto muito bacana Para mostrar para vocês hoje Está chegando em um festival De três instituições Aqui da nossa cidade Que se juntaram Para promover Vai ter cultura Vai ter esporte Vai ter lazer Vai ser muito bacana E aí é o seguinte Josi Não só para a gente fazer Esse convite Para vocês estar lá Nesse festival Fui fazer além disso Fui dar uma passadinha Em cada uma dessas três instituições Para falar um pouquinho Com os representantes Delas também Que fazem um trabalho lindo Aqui na nossa cidade Cada uma né Com o seu papel ali Fazendo um trabalho muito legal Em Guarapari Que vale a pena ser mostrado E vale a pena também O convite Para você poder participar Então desse festival aí Isso aí Você vai entender um pouquinho melhor Agora Vamos ver Hoje o Panorama Vai mostrar um pouquinho Para você Que está assistindo A TV Guarapari De três instituições Que fazem um trabalho Muito bonito Aqui na nossa cidade Aqui em Guarapari E você vai entender Também no final Por que que eu estou Mostrando um pouquinho Do trabalho Dessas três instituições A primeira Eu já cheguei Já estou aqui Gente Na ONG Crescer Conviver Do meu lado A fundadora Neuza Marques Já está aqui Para conversar um pouquinho Boa tarde primeiramente Boa tarde Muito bom ter vindo aqui Primeira vez Que eu cheguei aqui agora Não conhecia ainda A ONG Estou amando A estrutura de vocês E já quero saber o seguinte Há quanto tempo Que a ONG Já está aqui em Guarapari Nós estamos há 14 anos Sendo que aqui Nessa estrutura Que você conheceu agora Tem nove anos Nove anos E como é que é o trabalho Eu já vi que tem umas oficinas Rolando lá em cima Nesse momento Como é que é o trabalho Atual aqui da ONG A gente trabalha Com várias oficinas A gente atende Principalmente Crianças e adolescentes Mas atende também Os familiares Então a gente trabalha Com esportes Judô Karatê Jiu-jitsu Tem dança Tem balé Além disso A gente tem outras oficinas Como violão Tem artes Aí existem oficinas Que não são Todo ano Durante o ano inteiro Elas são eventuais Mas de culinária A gente também atua Com outras entidades Tipo Governo Outras federações Que fazem cursos profissionalizantes Que trazem os cursos Para cá Também Então Esporte Lazer Artes Empreendedorismo Educação Um pouco de tudo Nós temos teatro Também Temos violão Aí a ONG se mantém como? A gente trabalha Com bazar permanente Que eu te mostrei Que tem as nossas voluntárias Da comunidade Que estão sempre arrumando Nosso bazar Reorganizando Então a gente recebe Muita coisa de doação Coisas que a gente Vai doar realmente E outras coisas A gente seleciona Para fazer bazar E esse bazar é permanente Então é uma forma Da gente angariar Um pouquinho de dinheiro O chá Que esse ano Não teve Tá? Mas o chá Também é uma fonte Muito boa Financeira para a gente Nós temos uns Dois ou três Colaboradores fixos Que ajudam também E basicamente Fazendo festas E vários voluntários Também acredito eu Muitas pessoas Que estão aqui São voluntárias Alguns instrutores Eles estão funcionando Dentro de algum projeto Porque a gente consegue Alguma verba De alguns projetos Que a gente faz Mas a grande maioria É voluntário Muito bem Um trabalho muito bacana Então da ONG Aqui em Guarapari Com a Neuza Marques Que é fundadora Tem toda uma equipe maravilhosa Que trabalha aqui junto com ela Que eu já sei Que eu já conheci uma parte aqui hoje A gente é uma família aqui Exatamente Lindo trabalho Da ONG E aí é o seguinte Essa é só a primeira instituição Vocês estão vendo Que eu estou aqui agora Agora Doutora Neuza Sabe o que vai acontecer Eu vou partir Para a segunda Para a próxima Vamos lá Vamos lá Vamos descobrir Qual vai ser agora E agora Eu já cheguei aqui Na Salva Mar Já estou com a Marluce Que é pedagoga Aqui da Salva Mar Também gente É o seguinte Ela vai falar um pouquinho Para a gente Para a gente conhecer Entender um pouquinho mais O que é a Salva Mar Já está aqui Em Guarapari Há quanto tempo Marluce A Salva Mar existe Desde janeiro de 2003 Já há muito tempo Estamos atuando Aqui na nossa cidade E como que é o funcionamento O que a Salva Mar oferece A Salva Mar Nós trabalhamos No horário de contraturno escolar Atendemos crianças e adolescentes Trabalhamos também Com jovens adultos Temos um projeto de música Que é aula de canto De teclado De violão Para a terceira idade Também junto com as crianças Nós trabalhamos Com aulas de futebol Futsal Aula de judô De capoeira De reforço escolar Tem a salinha de cinema Lanche para as crianças Após as atividades E aí então Assim Juntando todo mundo Que é atendido Aqui pela Salva Mar Dá quantas pessoas Crianças, adolescentes Somam quantas pessoas Nós estamos Hoje em torno De umas 96 crianças E uns 9 idosos Na aula de música E aí Atualmente também A Salva Mar Como que ela se mantém Como que é o trabalho De onde vem recurso Tem voluntários Que vêm aqui ajudar Como é que funciona É o voluntariado É a alma da associação O voluntariado É a alma de qualquer OSC Nós trabalhamos Com o Banco Banestes Que nos ajuda Nós trabalhamos Com a Justiça Federal Nós trabalhamos Com o próprio CMDCA Que também nos ajuda Tem o programa Mesa Brasil E doações Que o comércio faz Pessoa física também Tanto pessoa física Como pessoa jurídica E agora por exemplo Também quem estiver Assistindo agora o Panorama E se interessou Pela Salva Mar Quer vir aqui fazer uma visitinha Talvez oferecer Algum tipo de ajuda Como é que faz? Nossa vai ser um prazer Receber qualquer pessoa Que queira vir aqui É agora em final de ano Vem o Natal aí Quem tiver seus presentinhos Em casa Que vai dar os presentes Para as crianças Tem um brinquedinho velho Tem uma roupinha velha Um calçadinho Pode trazer para a gente Que aqui vai ser Muito bem aceito E aí é o seguinte Assim como eu Estou fazendo essa visita Hoje ao Salva Mar Aqui gente Mas não estou fazendo Só a visita ao Salva Mar Não Eu sigo Vamos ver agora Qual vai ser a próxima instituição Que vai ser minha próxima parada E agora já cheguei aqui também Na Creche Alegria Estou com a Luz aqui do meu lado Que é diretora Já quero saber Luz Quanto tempo que existe A Creche Alegria A Creche Alegria Já existe há 12 anos Funciona em horário integral Hoje estamos atendendo 120 crianças Da idade de 2 a 6 anos Isso Essas crianças são atendidas aqui Também quero saber Elas são daqui do bairro São da cidade Como elas vêm até aqui Como elas procuram a Creche Alegria Elas vêm aqui Os pais vêm Faz uma ficha reserva A gente analisa Caso a caso Visita a família Os pais têm que estar trabalhando E a maioria da comunidade Aqui de Santa Mônica Do entorno mesmo Do entorno mesmo Aqui de Santa Mônica Muito bem E aí é o seguinte Como que o funcionamento aqui É o turno integral Que horas Como que funciona A Creche Alegria atualmente A Creche Alegria Foi criada justamente para isso Para dar oportunidade Dos pais trabalharem E deixar o filho Os filhos em lugar seguro Com todo o aparato Que a gente dá para isso Quatro refeições por dia Brincadeiras Tem playground Tem várias atividades Então é um dia agradável Para eles Como que vocês se mantêm Tem voluntários Que trabalham aqui Como que atualmente É o trabalho aqui Nesse sentido O voluntariado É meio complicado Porque as pessoas Vêm só quando podem Então nós temos Todo o quadro de funcionários Todos com carteira assinada Tudo certinho A dificuldade é manter Esse custo mensal Então a gente está sempre Em busca de recursos Campanhas Festival O que tiver de campanha De a gente conseguir recursos A gente está sempre Em busca disso aí Quem quiser conhecer Não precisa nem marcar a hora Vem aqui Vem conhecer a Creche Alegria Para se envolver E ajudar da maneira que puder Quanto puder Da maneira que puder É um trabalho muito bonito Você viu Hoje eu vim aqui Visitar a Creche Alegria Como a Luz falou Você pode vir também Tem certeza que você vai se encantar Vai querer ajudar De uma forma que puder também E no projeto social É bom porque os meninos Vão para a escola no horário No contraturno de escola Se ocupam com coisas saudáveis Que é o curso de música Que nós fomos contemplados Com Criança Esperança Continua até hoje Futebol, judô, balé E informática Nós temos informática Para preparar os meninos Para o mercado de trabalho E é isso aí Olha Visitei essas três instituições Aqui da nossa cidade Mostrei um pouquinho só Da história delas para vocês É o seguinte Elas juntas vão promover Agora um festival No mês de dezembro Você já gostou Do trabalho delas, né? Então quer participar Desse festival Quer saber o que vai acontecer O que está vindo por aí Quem vai fazer o convite Não sou eu São eles mesmos Então a palavra está com vocês É isso mesmo, Emerson Nós estamos aqui Convidando todos vocês Para assistirem O festival da cultura E esporte pela paz Que será realizado Com a Associação Crescer Conviver A Associação Salva Mar E a Cresta Alegria No Complexo Esportivo No dia 2 de dezembro A partir das 8 horas da manhã Nós vamos levar As nossas oficinas Oficina de futebol De judô De capoeira De música Vai ter dança Vai ter teatro Vai ser um dia muito bonito Onde também a gente vai fazer Na verdade Um reforço de vínculos Entre as crianças E os seus familiares Porque eles vão passar O dia quase todos juntos São várias atividades Para mostrar o trabalho Fantástico Que a gente faz Com outras Mais duas entidades Vão ser muitas apresentações Vai dar mais Umas 500 crianças Vai ser um projeto Um festival muito lindo E a gente convida vocês A irem lá E participar E ver a realidade Como está bonito esse trabalho Muito bem Está feito o convite Então Isso aí Dia 2 de dezembro Então Todo mundo lá no Centro Poliesportivo A partir de 8 da manhã Essas três instituições Vão estar lá Mostrando muita coisa bacana Esporte Cultura Lazer Vai ser bem legal Esse evento E sabe o que eu acho mais legal É elas estarem se unindo ali Para fazer um evento Em prol de um objetivo comum Das três Então é muito legal Não fica aquele evento isolado Ah, um faz um Outro faz outro Não, se uniram ali Para a realização desse evento Que é em prol dos três Muito bacana Isso aí Parabéns pelo trabalho Das três na cidade E vamos apoiar então Todo mundo no dia 2 de dezembro Ok? E agora Vocês perceberam que hoje Até choveu Até caiu uma chuva Fiquei surpreendido Quando eu vi Não, alto lá Onde você viu chuva? Eu vi chuvisco Não, molhou Caiu água Chuvisquinha Você parecia um ar-condicionado Assim Dando uns cutinhos Assim Não, eu estava dentro De uma sala fechada Que eu não sentia cheiro Não vi nada Quando eu saí Que eu senti um cheirinho De terra molhada Sim Que é um cheiro De terra molhada mesmo É Não foi isso que falaram Mas tudo bem O próprio cheiro Da terra molhada A gente sentiu Eu falei Gente, choveu Quem diria Meu Deus do céu É, deu chuvisquinho Mas assim, a gente tem até que agradecer Porque está dando tanto temporal Para outros cantos aí Que graças a Deus Que o temporal não chegou aqui E deu uma refrescada É Aqui na nossa cidade Para amanhã também Tem previsão de um pouquinho mais De pancada de chuva Gente, não sei se cai Sol Com bastante nuvem E pancada de chuva de manhã As nuvens devem diminuir um pouco À tarde E à noite o tempo fica um pouco mais aberto 20 a mínima 29 a máxima Nem vai fazer tanto calor Na terça-feira Amém, igreja A gente volta já Já estamos de volta ao Vivaço Nessa segunda-feira Feriadão em Guarapari E aí a gente falou sobre o tempo Na saída do intervalo A Adriana aqui no nosso WhatsApp Falou assim Josi Emerson, boa noite Graças a Deus o tempo mudou um pouquinho Está fresquinho Hoje está fresquinho É verdade Não chegou a chover Chuver não Mas já deu uma refrescadinha Deu um ventinho mais gostoso Diminuiu o solão Que estava de rachar Apesar de que de manhã Eu até dei uma corridinha na praia hoje Estava bom O clima estava gostoso Estava gostosinho Tem mais uma mensagem aqui Olha só Qual o seu nome? Sara Boa noite meus queridos Que Deus abençoe E continue abençoando vocês e a família Amém Sou a Sara Sou sergipana Mas moro em Santa Rosa Estava no Clube do Termas Te vi Tiramos fotos juntos Obrigado pelo carinho Beijos para a Joyce Não sei se talvez Tem uma pessoa chamada Joyce Ou ela quer dizer Um beijo para a Josi Não sei Amo o seu programa Beijo Sara Obrigado pelo carinho Eu lembro de você lá no domingo Ontem Ontem Vocês vão ver o Emerson no Termas Amanhã Quem sabe amanhã Vai ver o Emerson lá De sunguinha Pegando sol Será que eu estava de roupa de banho? Pegando um solzinho Entendeu? Se divertindo no domingão Isso As candidatas à Mises Estavam lá Vocês vão entender No programa de amanhã Diz que você foi, né? Tinha menina Tinha 20 meninas lá Hum, entendi Desfilando de biquíni O quê? Entendi mais ainda agora Por que que ele foi? É Amanhã vocês vão ver Calma Errado não tá Mas eu estava de roupa, tá? Não vou aparecer de sunguinha não Ave Maria Eu não vou aparecer de sunguinha aqui amanhã no programa não, tá? Será? Então o pessoal vai criar uma expectativa Eu se fosse vocês aguardava para ver Então vai criar uma expectativa amanhã Vá e confira Não sei por isso Eu fico aqui no estúdio Ah, misericórdia Não, não fica não Olha só Vamos até mudar de assunto, meu filho Isso, muda rápido Deixa para amanhã esse assunto aí Dessa nudez Isso Porque nós vamos falar É feriado Mas nós vamos falar de ofertas Vamos falar de preço baixo Vamos falar de super top Que tem promoções incríveis nesta semana De quê? Semana de Black Friday No super top, meu parceiro Tem ofertas maravilhosas Já vou pedir para colocar na tela aí Para a gente poder acompanhar juntinhos, tá? Isso Tem várias aí, Ju Vou citar algumas Por exemplo, o café número 1 Que está R$ 5,79 O açúcar cristal Paineiras Está R$ 16,98 Vamos falar do limpador multiuso também Veja R$ 4,89 Vou passeando ali Vamos descer ali para o hortifruti Talvez Ah, meu filho, vai Porque o hortifruti é importante A gente tem que repor toda semana em casa Vou falar rapidinho A batata inglesa está R$ 3,99 A cebola R$ 4,99 O mamão R$ 3,99 Vamos falar mais um aqui A banana A banana, a prata está R$ 3,99 Muito bom Está aí, tem carne ali também na promoção? Tem Ah, virou ali Vamos fazer assim Volta ali Vamos falar da carne Que está ali naquele cantinho ali também Vamos passear pelas carnes O músculo bovino está R$ 22,99 Muito bom preço, hein? Ó, paleta suína com osso e tolcinho R$ 11,99 E o peito de frango com osso R$ 10,99 Olha, peito de frango aí, ó Para os marombas Está barato, hein? Tem que aproveitar, tá? Então não perde tempo não Supermercado super top ali no bairro Kubitschek Olha só, várias ofertas aí para vocês Nesta semana de Black Friday super top, tá? Já soube que a inauguração do super top lá na Serra, em Carapina Foi um sucesso Então parabéns mais uma vez para o Wagner Para toda a equipe super top aí Que está, né? Indo para outros municípios também Tem Vargem Alta, se eu não me engano Tem outros municípios aí do estado Depois eu vou falar para vocês E inaugurou na sexta-feira lá na Serra, né? A gente tem vários telespectadores da Serra aí, ó Então parabéns para vocês que agora tem um super top aí também, tá? Show de bola O nosso aqui em Guarapari, você já sabe É ali no bairro Kubitschek Super facinho de encontrar Não perde tempo não para aproveitar a super oferta super top E não perde também o quê? As participações no nosso programa Chegou a hora, quem sabe, de você aparecer aqui É o Você no Panorama Primeira fotinha, a Sônia e o Simão 22 anos de casados Inclusive na foto já estão comemorando juntos 45 anos de dica novidade Não, é o contrário, amigo 45 anos de casados E 22 de dica novidades Isso, escrevi errado na minha ficha Você está achando que é pouco tempo de casado? Meu filho, são 45 anos desse casal maravilhoso aí, tá? Um beijo grande para vocês Claro, né? Duas parceiras, dois casamentos É o casamento de verdade E o casamento de empresa Isso, eu já estou profetizando Que a dica novidade vai durar 45 anos É coisa boa, Sô Vai completar esse aniversário Vocês entenderam, né? Beijo para vocês, amores Próxima Adriana, Diogo, Mirella e Douglas Eles são de Santa Mônica Beijo para essa família aí Beijo, família linda Tem mais aniversariante? Agora o aniversário da Ludmilla Olha lá, que festa bonita E Ludmilla, beijo para você, lindeza Parabéns Parabéns, atrasado Nicolas do aeroporto já tirou foto Naquela decoração, né? De fim de ano, aqui de Guarapari Já está em 2024 Está à frente do tempo dele Tenho que ir também Um beijo para você, queridão Aproveitar, a decoração está bonita Tem que tirar foto mesmo E para encerrar o programa de hoje, gente No final de semana, no sábado Foi aniversário da Raquel Aparecida, nossa parceira aqui de sempre Raquel E aí ela fez uma festa super especial também Foi uma festa beneficente, né? Raquel, meu amor, parabéns para você Muitas felicidades na sua vida E aproveitar Pode colocar a imagem dela de novo, por favor, Anjo? Aproveitar Com a Raquel ali E homenagear todas as pessoas, gente Pelo Dia da Consciência Negra Um dia super importante O 20 de novembro Dia da Consciência Negra E através dela A gente homenageia todas as pessoas Nesse Dia da Consciência Negra Está um beijo grande no seu coração Ela que é super inteligente Antenada, alto astral Maravilhosa Ela é maravilhosa Maravilhosa Todo o carinho do mundo para você, Raquel Hoje, na segunda Ficou um pouco atrasado Seu aniversário foi no sábado Mas está valendo ainda Um beijo, viu? Beijo no seu coração A gente todo mundo Obrigada pelo carinho Pela audiência E amanhã, terça-feira Se Deus quiser Estaremos de volta ao vivo Às 7 da noite Com muito mais para vocês, tá? É, gente Coraçãozinho Amanhã é dia útil, hein, galera? Bora lá, bora reagir Hoje não foi? Para nós? Para muita gente não foi É, mas para nós foi Para muita gente vai começar amanhã Semana Para nós vai até domingo Você está sabendo, né? Ah, não Vamos emendar Vamos embora Tchau 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 Tchau